Estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 22, me dá a imagem do incêndio, me dá a imagem, olha só minha gente, que a gente acabou de receber aqui ó, a gente acabou de receber um carro, pegou fogo ali no Santo Agostinho, essas são imagens de agora a pouco, agora a pouco, agora nesse horário de meio dia, de um veículo que acabou pegando, você vê o fogo ali bem no detalhe, ali no meio das árvores, olha ali ó, você vê ali ó, para essa imagem aí, olha aí ó, você vê ali ó, bem no meio ali da imagem, o fogo alto e as labaredas ali, altas ali, com essa grossa cortina de fumaça aí, essa fumaça grossa saindo ali por cima, e a gente vê a região toda cheia de floresta, né, região com muita árvore, pode soltar a imagem Cris, pode soltar, e você vê aí esse incêndio que aconteceu agora de manhã, próximo à sede do governo, olha só que perigo, é um veículo, não foram identificadas vítimas, graças a Deus, não tem vítima nesse incêndio, só tem o prejuízo material, mas olha o susto, nessa semana em que vários incêndios, a gente está trazendo informações para você, mês de setembro foi um mês complicado, mais um fumaceiro para o pessoal ali do Santo Agostinho, que foi esse carro que acabou pegando fogo, agora, é um carro que estava abandonado, é um carro que tem o proprietário identificado, será que ele estava com a vistoria dele em dia, será que ele não estava, porque isso é um risco, claro que é um risco, podia ter pego fogo na casa de alguém, podia ter pego fogo na árvore, por ter iniciado um incêndio de grandes proporções, podia, é por isso que dentro das leis do Código de Trânsito Brasileiro, também determina que você tem que fazer a manutenção do seu veículo, e aí a gente traz para você aí esse carro, ainda vai ser apurado, as causas desse incêndio, como que esse carro pegou fogo, em que circunstâncias, se alguém tocou fogo no carro, se foi problema no circuito elétrico do veículo, o que foi que ocasionou esse incêndio, que acabou trazendo aí um grande susto para o pessoal ali do Santo Agostinho, nas proximidades da sede do governo, olha só o perigo, foi perto do condomínio Vila Verde, o Eduardo Asfora está me atualizando aqui essas informações agora, e olha só essa grossa fumaça que está saindo aí, uma grossa cortina de fumaça que está saindo aí, e a gente está vendo aí essa situação que aconteceu agora há pouco, a gente vê ali as labaredas altas do incêndio, viu? Olha lá, as labaredas altas do carro pegando fogo, labareda mesmo, fogo ainda ali no auge, destruindo o veículo, perto de um condomínio residencial, perto de áreas residenciais, quer dizer, um perigo, a árvore ali, choveu na madrugada, mas nessa altura do campeonato ali o clima está seco, a gente já ouviu o pessoal, o Corpo de Bombeiros falando, né, o próprio pessoal do incêndio, dizendo que essa chuva que caiu não foi suficiente para molhar a terra e evitar que incêndios sejam propagados, e a gente está com previsão de mais calor ainda nesses dias, essa chuva foi só para calar nossa boca, porque vai fazer mais calor e não vai chover mais não, até novembro vai chover pouca coisa, e a gente traz aí mais um incêndio, olha só que perigo, parece que já foi controlado, alguém tem informação se já foi controlado o incêndio? Ainda não tem informação, o incêndio foi controlado, olha só, o pessoal do Santo Agostinho que está morando ali nas proximidades, tiver informação, pode ligar para cá, 3307-3951, 3307-3952, liga para a gente para contar o que está acontecendo lá, para servir de alerta para o pessoal de casa, o pessoal que está transitando ali pela rua, tentar identificar ali onde é essa rua, que rua é essa que está acontecendo aí, esse carro que está pegando fogo, e principalmente, chamem o corpo de bombeiros, cuidado minha gente, para não tentar apagar o fogo e acabar trazendo um prejuízo para as pessoas, prestem atenção, se for o caso, se estiver com a mangueira, joga água lá mais à distância, para evitar que a pessoa chegue muito perto e acabe aspirando também essa fumaça, porque essa fumaça aí, ela pode queimar as vias aéreas, hein? É uma fumaça que sai quente, é uma fumaça que, a gente tem o pneu aí do carro que está queimando aí, o banco, né? O metal ali do carro, o ferro do carro, então tudo isso aí causa um prejuízo enorme para os pulmões, para o nariz, para as vias aéreas, então tomem cuidado, saiam de perto disso aí, hein? Mais informações, a gente ainda, no decorrer do programa, a gente vai tentar obter aqui outras informações para trazer para você desse carro que pegou fogo lá no Santo Agostinho, e olha só o perigo, a gente vê as labaredas, no meio ali das árvores, da copa das árvores, a gente vê a fumaça saindo, e isso é um perigo, perto de um condomínio residencial, numa rua ali de grande movimentação, a gente está vendo o ônibus passando, está vendo o carro passando ali, um perigo, um grande susto que o pessoal ali do Santo Agostinho deve ter tomado, viu? Liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952, e conta para a gente o que foi que aconteceu, para a gente saber aí direitinho, e principalmente, essa informação que a gente quer, já foi controlado, o fogo já cessou, já tem corpo de bombeiros lá fazendo a atuação deles e controlando as chamas, essa é a informação que a gente quer, 12 horas e 27 minutos, solta a sirene, Ricardinho, a polícia prendeu ontem uma dupla que comercializava drogas na zona leste da cidade, a polícia prendeu mais de 100 quilos de entorpecentes avaliados em 1 milhão de reais, ah, prejuízo porreto, eu gosto disso, os detalhes que vai trazer para a gente é a repórter Laila Pereira, coloca na tela. Eles foram presos em uma distribuidora de água, era uma empresa de fachada que funcionava no Alvorada, zona oeste da capital, Rosini Arruda e Elton da Silva utilizavam o local para armazenar a droga. Para você ver, uma empresa na Avenida J, ali um aluguel caro, eles só tinham apenas três botijões de gás para fazer entrega e poucos vasilhames de água, Então, sinal de que ali só era utilizado de fachada para populares, vizinhos, não perceber aquela movimentação extensa. Eles estavam sendo investigados desde maio desse ano. A suspeita é que a dupla vendia droga nos bairros da zona leste. Com eles foram apreendidos mais de 100 quilos de pasta base de cocaína, maconha prensada e do tipo skunk. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila, ainda tem mais gente, não acabou não. Os donos da distribuidora supostamente eram os irmãos Cássio e Tiago Caster. Eles estão sendo procurados. Eles é que eram os supostos proprietários dessa falsa distribuidora. Os pedidos, os mandados de prisão contra os dois já estão em vias de serem expedidos. Eles são considerados foragidos. Você que conhece os irmãos Cássio e Tiago Caster, sabe de quem a gente está falando, ligue para o 181 porque eles estão devendo à justiça. São pessoas envolvidas com tráfico de drogas e precisam ser entregues para que a polícia faça, para que a sociedade cobre deles o que eles devem à sociedade. Devem ser presos. Um milhão de reais. Quem tem contato com distribuidora, quem já trabalhou com distribuidora, sabe que para você ganhar dinheiro, pagar um aluguel caro, como o delegado acabou dizendo, você tem que vender muito. É um real, dois reais que você ganha por botijão, por botija de gás. A água, então, é pouco, é muito pouco lucro por cada um desses materiais que são vendidos da distribuidora. Então a polícia já olha ali e fala, ops, tem alguma coisa errada ali naquela história. E a população também ajudou. Então se você sabe onde estão, Tiago e Cássio Cássio, entrem em contato pelo 181. Já se vão sete toneladas de drogas esse ano. Quero palmas, Ricardinho! Palmas! Muitas palmas! Mais do que o triplo do ano passado, eu adoro isso. Droga é uma perdição, droga é uma desgraça. Droga é a destruição na vida das famílias, das famílias do mundo inteiro. Acaba com todo mundo. Quantas pessoas a gente já não viu que morreram aí por causa de droga? Artistas famosos que tinham toda uma vida pela frente pra poder entregar aí a arte deles e a gente se divertir com música, com encenações. Os anônimos, aquelas pessoas que a gente não conhece, mas que morreram por tráfico de drogas. Morreram porque eram usuários de drogas e a mãe hoje chora, até hoje chora, envolvidos com tráfico de drogas. Pessoas que foram executadas porque estão nesse mundo estragado, esse mundo nojento que é o mundo de tráfico de drogas. E entreguem as pessoas que vocês conhecem, que tem aquela boca de fumo, que tá viciando os adolescentes, viciando as crianças. A polícia tá fazendo o trabalho delas, a gente tem que fazer o nosso também. 181 é o número que você precisa ligar pra fazer a entrega dessas pessoas. Cássio Caster e Tiago Caster são os mais novos procurados da polícia por serem traficantes. Tem que ser entregues. 181 e a sua identidade vai ser preservada. 12 horas e quanto, diretor? Me dá aqui a data, me dá o horário. 12 horas e... Fred entra ainda? Não, ele entra no stand-up, né? O Fred traz pra gente, foi mais cedo, antes dele ir lá pra Feira de Livros, ele foi mais cedo também conferir uma outra prisão. Prisão em flagrante de... Olha só os nomes! Johnny Ribeiro de Oliveira 32, Pedro Ximenez de Oliveira Júnior, Diego Araújo Riker, Edmar Carvalho Souza, Flávio Ribeiro dos Santos foram presos na última terça-feira na rua Natividade, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste. Eles são autuados por quê? Pelo quê? Eles foram presos pelo quê? Tráfico de drogas, associação para o tráfico, acho é pouco. Coloca o Fred aqui na tela que ele vai trazer as informações. Olá, Fred! O grupo com seis pessoas foi preso na tarde de ontem na rua Natividade, na Redenção, na zona centro-oeste aqui da capital. De acordo com as investigações da polícia, os seis acusados já comercializavam drogas há pelo menos dois anos. E sabe como eles faziam para vender a droga sem levantar qualquer suspeita? Eles comercializavam em uma distribuidora de bebidas. A polícia chegou até os acusados depois de uma denúncia anônima. Foram presos Johnny Ribeiro de Oliveira, de 32 anos, Pedro Ximenez de Oliveira e Diego Araújo Riker, ambos com 27 anos, e Edmar Carvalho de Souza Júnior, de 24, e Flávio Ribeiro dos Santos, também de 24 anos. Com eles, a polícia apreendeu um quilo de pasta base de cocaína, meio quilo de maconha do tipo skunk, três revólveres calibre .38, uma espingarda calibre .16, quase R$ 4 mil em dinheiro, radiotransmissores e também o equipamento de dar choque. Segundo a polícia, eles utilizavam este equipamento para cobrar o dinheiro dos usuários que estavam devendo. O menor também foi apreendido. Fred Rocha para o agora. Aquilo ali era uma maquininha de choque, era, para poder cobrar. Olha só, aí o Carlinho me ajudando aqui só faz assim com a mão, ó. É, isso mesmo. Olha aí, gordo, pessoal gordo, né? Comendo que só as custas do vício dos outros, compravam muita comida, né? E tiravam a saúde, tiravam a tranquilidade das pessoas, enquanto eles estão se matando aqui comendo e morrendo aos poucos, porque comida mata também, comida demais também mata, né? As mães estão chorando, os pais estão chorando, os filhos roubando dentro de casa para poder comprar o entorpecente, tirando o dinheiro que era para comprar a comida da família, para poder botar na barriga deles aqui. Olha só, dá um close na barriga desse povo aí, por favor, Cristiano Loureiro. Né? É assim que eles estão vivendo. As custas da vida dos outros, as custas das lágrimas das mães, dos pais, dos familiares, porque o usuário de entorpecente não entende o sofrimento e a dor que ele causa à família. Ele só quer saciar o vício dele, mas esse povo aqui entende, eles sabem direitinho o que eles estão causando nas famílias amazonenses. Foi todo mundo preso. Palmas, Ricardinho, palmas, palmas. Vamos lá. A pessoa, olha, a pessoa vai beber a água bem ali no canto, traz a água para cá, deixa a água aqui, mas eu estou deixando a água aí porque a Otorrino disse que a gente tinha que beber muita água, né? 12 horas e 34 minutos, o programa hoje foi excepcional. A gente trouxe várias prisões de tráfico de drogas, fizemos balanço, teve a comunidade das luzes, o pessoal vai se infiltrar em invasão achando que vai se dar bem, não vai. A polícia está de olho, a polícia civil, os órgãos públicos, todo mundo aí está no encalço do pessoal que está querendo cometer crime. Não tem mais crime não na cidade, é cada vez menor o número de crime. É essa a notícia que a gente quer dar para vocês e a gente vai conseguir dar um dia. Uma boa tarde para você, amanhã a gente está aqui, viu?